A concorrente número 1 é a Beatriz Jardileiro. O que leva a concorrer é a vontade e o desejo de representar a sua escola num lugar que lhe dá a possibilidade de ser aquilo que é, de mostrar aquilo que se sabe, se sente e gosta de fazer livramento. A Beatriz tem 23 anos, é enfermeira e durou-a o império em 2015. Costumam dizer que a imperiana de fé não cansa, não é? Pois para ela, ser imperiana é exatamente isso. Não se cansar nunca. Não é preciso apenas ser, é preciso estar. E ela será e estará sempre. Convosco, Beatriz Jardileiro. E aí Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Música Música